Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui a produção que eu fiz essa semana de pronta entrega. Fiz três kits de joguinho de banheiro prático e econômico, já vou falar tudo deles pra vocês, tá? Antes de começar a mostrar, gostaria de pedir quem não for inscrito, tá se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades e também toda semana tem vídeo novo, tem vídeo aula, tem dicas e muito mais. Vamos lá, gente. Vou começar ali. Essa semana eu até falei nos vídeos anteriores que ia ser tudo de encomenda, mas eu peguei uma cliente que encomendou, acho que foi três jogos de banheiro completo, só que as cores que eu tinha aqui, ela queria um pouco mais forte, então eu vou esperar chegar as cores de barbante pra mim poder iniciar o dela, então deixei de lado assim e vim pras pronta entrega. Eu tenho encomendas, mas eles não tem pressa, né? Fizeram encomenda, mas não tem pressa pra pegar, pra ficar pronto, então eu vim adiantando fazendo pronta entrega com barbantes que eu já tinha aberto aqui em casa, né? Já fazendo pra não deixar parado, né, gente? Fazendo pronta entrega pra não ficar nada parado. Então, vamos lá, começar por esse aqui, que, gente, fiz o joguinho de três peças, tá? Eu vou tirar, mostrar um por um, que eu não gosto de mostrar assim, não mostro direito. Tô aqui no chão do quarto, tô sem espaço, né? Como sempre. E aqui fica mais clarinho, vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, tapetinho oval, que lindo. Esse tapete, gente, eu fiz assim, de invenção minha, no ano, acho que foi ano retrasado, não foi nem ano passado que teve pandemia, foi ano passado. Ai, não tô lembrada. Eu sei que, não sei se foi ano passado, que eu vendi bastante joguinho desse aqui, porque eu vendi um precinho mais acessível e também ele é mais econômico e rápido de fazer, então eu vendi bastante no ano passado. Aí, eu decidi fazer vários dele, né, de várias cores, a pronta entrega, né, pra deixar na pronta entrega, porque muita gente vem me perguntar se eu tenho joguinho de banheiro. Aqui, a preferência principal é parzinho de tapete, que na minha cidade é mais fácil de vender parzinho de tapete prático, assim, né? Mas sempre tem gente que vem perguntar do kit, né, do joguinho de banheiro, dificilmente eu tenho na pronta entrega. Então, já decidi fazer alguns aí, vou ver de fazer de cozinha também, prático, né, fácil. Então, vamos lá, não tem vídeo aula, porque eu junto vários modelos na minha cabeça e vou fazendo o tapetinho, né? Eu juntei aqui os squares, né, que a gente já sabe, tapetinho com square. Aqui, eu copiei tipo do tapetinho Mari, né, que tem no canal da Josi de Paula, crochê. O dela, ela não faz essa carreirinha em volta, que nem o meu tá de rosa, em volta do verde. Ela junta já os verde, fica tudo verde com verde, fica tudo juntinho. O meu, eu fiz separado, assim, pra ficar maior o tapete também, né? Mais as florezinhas, como se fosse flor, né? Mais soltinhas. E aí, eu vim fazendo igual o dela aqui. O bico é parecido, mas não é igual. Então, eu juntei vários tapetes. Se você se colocar no YouTube, tapete oval, tapete de crochê como square, tapete oval como square, né? E vai aparecer vários modelos, gente. Então, acho que eu não tenho necessidade de eu gravar vídeo aula, né? Fala o que vocês acham aí nos comentários, tá? Se vocês já viram igual a esse, pode ser que tenha igual, porque é um tapete básico, né? Bastante gente já via em vários lugares igual, assim, não igual, mas com bico, né? Parecido, com square no meio, às vezes muda aqui o ponto. Enfim, né? Então, cada um dos jogos, eu fiz três jogos. Todos eles eu usei barbante número seis, tá? Todos na marca Olímpia, que é o que eu tô trabalhando e também tô vendendo, tá? Minha lojinha, eu tenho a lojinha no Shopee, tá? Eu deixo o link sempre na descrição do vídeo. Quem quiser ir lá na lojinha ver, me seguir lá, tô sempre postando as cores novas quando chega. E também meu Instagram, quem não me segue lá, é arroba Elisa com S2A Crepaldi, tá? Posto tudo lá os meus, os meus trabalhos, tá? Então, vamos lá, gente. Cada kit desse, eu usei uma agulha diferente. No rosa, eu usei uma agulha de três e meio, aquelas com cabo de bambu, ela é de ferro, né? De aço a ponto, e o cabo de bambu, escrito barroco. Elas não tão aqui perto agora, mas ela é número três e meio, tá? Ela é um três e meio, quase pro quatro, porque ela é bem encorpadinha. Vocês podem ver, se vocês tiverem mais de uma numeração, mais de uma agulha da mesma numeração, vocês vão ver que muda a ponta delas, é diferente, né? Então, essa que eu tenho, ela é bem curvadinha, né? Ela quase pro número quatro, o tapete fica um pouquinho maior. Olha a diferença. O rosa, ele ficou 46 cm por 72 cm. Ele ficou pesando 280 gramas, tá? Depois eu vou comparar pra vocês com os outros. Então, eu fiz aí o tapetinho da pia, aí eu fiz aqui a tampa do vaso, eu usei a cor rosa, esse rosa é lindíssimo, gente, e é um barbante tão macio pra trabalhar, muito gostoso, gente, é quase igual o Soberano. Se não for igual, né? Faz tempo que eu não uso o Soberano da Eco Brasil, né? É, mas é muito parecido, é muito macio mesmo, é um barbante limpo, ó, sem fiapo. Eu gosto bastante. Aqui eu usei o mescladinho pink também, no barbante olímpia, o verde mescladinho, acho que é verde abacate ou verde oliva, não lembro. O rosa e aqui é o pink, tá? Então, tudo número seis com agulha 3,5. Atrás da tampinha eu faço assim, ó, de telinha, tá? Basiquinho, né? Não coloquei a perolinha, justamente pra vender no valor mais em conta, né? Fiz ele bem basiquinho e... Básico e não é básico, né, gente? Porque tem como se fosse flor no meio, né? Eu prefiro assim também, eu não gosto de tapete com flor, não. Eu gosto assim porque não atrapalha, né, pra pisar, não fica embolando. Aí, eu fiz o pé do vaso, ó. Fui inventando, tá? Fiz com dois square, aí eu subi 24 correntes aqui, ó, pra fazer a lateral, ó. Gostei bastante, gente, do jeito que ficou. Vocês já criaram tapetes também, gente? Eu gosto de fazer assim porque vai mais rápido, né? É, tô doida pra fazer tapetes aí com o vídeo, eu preciso até pegar um tempinho aí, porque eu gosto de fazer tapete, vendo Netflix, vendo série, vendo filme. Isso não me dá sono se eu fazer sem ver nada, né? Então, tô vendo lá, não gosto de ficar pausando. Tem que pausar lá pra olhar o vídeo, aí tem que pausar o vídeo e dar play lá na TV. Aí, eu fico doida, assim eu faço mais rápido. Mas, eu tenho uns modelinhos aí novos que estão aí no YouTube, né? Que estão postando nos grupos do Facebook, eu tô doida pra fazer, né? Logo vou fazer. Deus quiser, eu vou arrumar um tempinho aí pra fazer. Então, o joguinho rosa, gente, eu usei ao todo nele 739 gramas de barbante. Olha só, é econômico demais. Ó, pode-se dizer que foi um cone do pequeno, né? Se não tivesse de outras cores, seria um cone do pequeno de 700 gramas. Por quê? 39 gramas, né? Esse aqui deve dar mais que 39 gramas, mas tem os squares, né? Então, de barbante mesmo, liso, um cone do pequeno dá pra fazer esse joguinho aqui, né? Super, assim, compensa, gente. Aqui, gente, eu coloquei a venda por 80 reais o kit. Tá barato, mas eu quero vender logo, né? Tô fazendo kits, assim, tipo, a preço de custo mesmo. Pra vender logo também, eu não tô pagando lá um absurdo no barbante, né? É... O barbante é aqui na minha cidade, eu tô vendendo ele a 26 reais o cone de 1 quilo. E o pequeno de 800, né? Que já nem é pequeno, é quase 1 quilo, a 20 reais. Tá? Então, vamos dizer que eu gastei 20 reais pra fazer o joguinho desse aqui que eu faço num dia, né? Eu só enrolei um pouquinho porque essa semana eu tive compromisso. É... Levei uns 4 dias pra fazer esses joguinhos aqui, mas eu faço ele num dia. Então... Então, foi isso. O ano passado eu fiz vários desses aqui em tons de degradê, vendia 100 reais o kit, mas eles eram maiores. Os grandes aqui que tá 72 centímetros, chegou a 80 centímetros, eles eram mais encorpado. Coloquei pérola nos squares, né? Tava bem diferente que eles lá. Eu usei mais cores, mais cores, né? Fiz um degradê. Então, esse foi o primeiro kit, tá? 739 gramas. Aí, eu fiz o bege. Olha que lindo. Esse bege, gente, na foto, parece cinza. Não sei se pra vocês aí tá refletindo bege ou cinza. É... Eu usei o bege da marca Olympia também, né? O bege deles é bem clarinho, ó. Não vai dar pra ver muito bem, tá? Mas lá no meu Instagram, aqui tá dando pra ver, ó. Tá? A foto certinha que eu posto lá. E aqui eu usei o mescladinho de laranja com pêssego. Lindo, super delicado, assim, mescladinho. Aí, eu fiz assim. Eu ia fazer degradezindo mais, é... Os que eu mais vendia no ano passado, dos outros que eu fazia, né? Desse formato igualzinho aqui. Eu vendia mais quando era uma cor só, que eu fazia só o detalhe da fileirinha ou inteiro de uma cor só. Era mais fácil de eu vender do que ele em degradê. Mas, né? Vende do mesmo jeito, gente. Tem uns que sai mais rápido, uns demora mais um pouco. Esse daí, eu fiz com agulha 3,5, mas ela é mais pequena. É uma agulha 3,5. Minha é muito antiga. Eu tava com uma tão boa aqui, que eu perdi ela, gente. Ela sumiu. Como que uma agulha de crochê laranja? Ela era dessa cor aqui, ó. Como que uma agulha de crochê dessa some, gente? Numa casa que nem é grande, hoje é pequena. Procurei pra tudo que é lado. Não achei agulha, gente. Não achei. Vai fazer mais de um mês já que eu perdi. Então, eu tô usando as antigas que eu tenho aqui, né? Até eu comprar outra. Essa de cabo de bambu, que eu falei, não me apeguei a ela, mas eu uso ela, mas eu não me apego a ela, porque eu demoro mais pra fazer o trabalho com ela, na verdade. Dói o dedo. Essa eu fiz com agulha normal, aquelas de ferro. Eu passo fita crepe, na onde seguro o dedo pra ficar mais macio. E compro pela agulha C menor. Olha só, o rosa ficou 46 por 72. Essa aqui ficou 46 por 70. Ficou dois centímetros a menos de comprimento devido à agulha. Ficou pesando 271 gramas, tá? E é, o tamanho eu já falei. Aí, eu fiz aqui a tampinha do vaso, né? Com o encaixezinho normal, basiquinho. E também o pé do vaso. Aqui tá do avesso. A gente sabe qual que é o avesso, né, gente? Mas tem gente que não... Tem gente que não sabe, gente. Eu já vi tantas fotos no Facebook, nos grupos de crochê, que a pessoa põe a foto do tapete assim, gente. Olha isso. Tem gente que põe assim, gente. Me dá faniquito de ver. Dá vontade de comentar, tá do avesso, mas não sei. Às vezes tem gente que gosta, né? Às vezes tem gente que gosta de pôr do avesso. Mas me dá desespero. E minhas clientes, eu falo. Quando as minhas clientes põem foto, põem o tapete do avesso, eu falo, ó, tá do avesso, tá do outro lado, fica mais bonitinho. Né? Mas é assim, né? Uma loucura. A gente sabe, então, a gente fica, né? Tem que ser do lado certinho, que é mais bonito, né, gente? É mais bem acabadinho, né? Aí tá aí, esse joguinho aí, beijinho com laranja, também 80 reais, tá? Mais esse mês, gente. Depois eu vou aumentando de novo. Aí, esse aqui, ó, fiz em preto. Olha só, que lindo. Esse eu decidi fazer uma cor só, inteira, pra não ficar um carnaval. Tava em dúvida se eu fazia cru ou preto. Aí, como é muito raro eu fazer tapete preto de banheiro, né? Então, eu não sei como que é a saída muito bem aqui. Então, eu fiz... Dessa vez, eu fiz inteiro preto. Aqui é o barbante bola da marca Piratininga. É mescladinho de vermelho com rosa, tá? Aqui é o Olímpia, verdinho. E aqui é o preto também da marca Barbante Olímpia. O tapete da pia ficou medindo 46 por 73. Foi o que ficou maior, porque eu usei a agulha número 4. Então, aqui foi a agulha 4, tá? Eu usei os mesmos pontos, não diminui nada dos pontos, igualzinho. Então, ficou um centímetro a mais só que o rosa. Aí, eu fiz a tampa do vaso... De telinha. E fiz o pé do vaso. Eu tenho uma colega, gente, aqui da região, que ela revende os tapetes pra mim, assim... Ela pega encomendo, ela posta quando eu posto pronta entrega, ela pega a foto e põe lá no Face dela, né? Põe no WhatsApp, nos grupos. E ela vende, aí ela põe um valor em cima, né? Não sei como ela consegue vender, gente. E ela vende bem. Eu posto nos valores meus, que são baixos, eu sei que é. Muita gente comenta aí, mas também eu sei que é. E também eu faço rápido, né? Se eu ficasse uma semana num joguinho desse aqui, eu não ia vender 80 reais nunca na vida, né? Mas eu consegui fazer três jogos e ainda fiz uma outra coisa. Agora eu não vou lembrar. Que trabalho que eu fiz? Ah, eu terminei um jogo de cozinha, acho que eu tava terminando na segunda. Ainda eu fiz lá um outro trabalho na segunda-feira e depois fiz esses três joguinhos. Hoje é sexta, né? Então, eu fiquei quatro dias nele enrolando, ainda que eu tive coisas pra fazer, como eu falei. Então, é... E ela me ajuda, assim, né? Ela posta lá e ela revende, né? Se eu posto 80, ela vende a 100. E ela consegue vender super fácil no valor que ela põe, né? Que bom, né? Mas aqui em Catanduva é complicado, né? E eu vou postar eles lá no Shopping também. Lá no Shopping eu ponho mais caro por causa da taxa, né? Tem 12% de desconto lá da taxa do Shopping. Então, eu ponho lá um pouquinho mais a mais, né? Eu coloco essa taxinha acima do valor pra mim não sair perdendo tanto, né? Então, o preto, gente... Ah, ó, no jogo completo do rosa, então, foi 739 gramas. Deixa eu pôr eles aqui no chão. Rosa e o bege. Eu vou embalar eles, tava esperando mostrar pra vocês, se eu não puder embalar. E... Então, o rosa foi 739 gramas. Agulha 3,5, né? Da mais encorpadinha que eu falei. O bege foi 723 gramas. Um pouquinho a menos, porque eu usei a agulha menor. 3,5, mas um pouco menor. E no preto, que eu usei a agulha 4. Olha só, fiquei abismada. Foi de barbante 695 gramas, gente. Como que pode? Ele foi o que menos usou... Foi o que menos... Foi barbante. Menos usado barbante. Sendo que ele foi feito com a agulha número 4. E o tapete ficou maior. Então, né? Não consigo entender. Que fica mais leve, né? Não sei explicar os pontos. Fica mais leve. Feito no... Na 3,5 mais apertadinha. Fica mais... Os pontos com o tapete fica mais durinho, né? Os pontos ficam mais fechadinhos. Então, deve ter influenciado nisso aí. Então, essa foi a produção da semana. Espero ter inspirado vocês. Se tiverem dúvidas, tá, gente? De algum dos jogos, das cores, barbante. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, tá bom? Digam pra mim qual vocês gostaram mais, gente. O meu marido preferiu o preto. Ele ama, né? Cor escura. Ele gostou do preto. Eu gostei. Se fosse pra mim comprar, pra mim, eu compraria esse aqui. Beige com laranja, que eu gosto de corzinha mais neutra. E a minha filha gostou do rosa. Então, aqui, nós três escolhemos um cada um. Qual vocês acharam mais bonito, gente? A combinação. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.